Pessoal, vamos falar sobre esse artigo aqui, muito interessante, do Fraser Nelson, que pergunta a maldição da Covid, será que algum líder político consegue sobreviver à pandemia? Vamos entender o que ele está falando aqui, essa notícia foi trazida pelo Marco Batalha e pelo Açúcar Azulado, obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, essa pergunta faz sentido, ele mostra que, olha só, algum líder vai sobreviver à pandemia, por quê? Porque o que ele está vendo aqui é que absolutamente todos os líderes mundiais que tiveram que enfrentar a Covid, aqueles que tiveram sucesso e aqueles que falharam, aqueles que, quer dizer, na verdade, sucesso nenhum teve, o que ele coloca aqui, todo mundo perdeu, ninguém pode dizer que ganhou da pandemia, que conseguiu resolver a pandemia, então o que está acontecendo no mundo todo é, todos eles estão pagando um preço, não importa que medidas tomaram contra a pandemia. Então, ele fala aqui sobre o Boris Johnson, que mandou trancar todo mundo, fez um lockdown rigoroso, não sei o que lá, não sei o que lá, e mesmo assim morreram muitas pessoas lá na Inglaterra, teve uma taxa, uma mortalidade muito alta e coisa e tal. Ele fala que, não, Israel, Austrália, todos eles, os poderes que estavam no início da pandemia, ou foram tirados ou estão com popularidade absurdamente baixa, com pouquíssima chance de se reeleger. Ele fala também do caso dos Estados Unidos, que o Trump pode ter perdido também, ele fala que o Trump também foi vítima desse tipo de coisa, que ele foi visto como não tratando corretamente a pandemia, e aí botaram o Biden, e o Biden, de novo, também falhou na pandemia e também está sendo defenestrado agora, ou seja, defenestrado no sentido, ele está com muita chance de perder a mid-term elections lá nos Estados Unidos, as eleições para o Congresso, ele mesmo ainda tem mandato até 2023, mas enfim. E aí ele fala um outro caso aqui, até a Suécia, no outro extremo, o primeiro ministro que defendeu a liberdade, que falou não aos lockdowns e coisa e tal, que foi uma força, um farol contrário a essas medidas autoritárias, de trancar todo mundo em casa, ele também caiu, caiu tudo bem por um caso diferente, caiu por questão de uma questão mundana, que ele chama aqui como controle de aluguel, mas caiu do mesmo jeito, ou seja, o que mostra que essa pandemia virou uma espécie de maldição mesmo. Todos os políticos acabam tendo um peso nisso daí. E eu iria além dele, eu falo até países que a gente não costuma ver nessa discussão política democrática, como Rússia, China e coisa e tal, também estão sofrendo esse tipo de coisa. É muito curioso isso, eu falei esse tema, quando eu falei sobre isso, lá no início da pandemia, essa pandemia está sendo um veneno para os Estados. O que está acontecendo? Os estatistas, os governadores, os políticos, quiseram ir com força tentar usar isso contra a população para ganhar mais poder, para dizer, não, nós vamos resolver o problema. Olha, não foi o Lula que disse que, ainda bem que a natureza criou esse vírus, porque assim as pessoas percebem a necessidade de governo novamente, coisa e tal. E eu alertei, esse daí está sendo o veneno do governo, o governo foi com força nisso, não, vamos proteger a população, vamos criar medidas para resolver a pandemia, e no final das contas, o fato é que a população iria ver mais dia menos dia, eu na época julgava que ia ser muito mais rápido do que está sendo, tem que concordar, mas a população vai inevitavelmente começar a perceber o problema, a perceber que o governo, na verdade, tirou um monte de liberdade, restringiu um monte de coisa sua, e no final das contas não entregaram solução nenhuma, entregaram um problema ainda maior, o número de mortes ainda acima do esperado, e mesmo assim, o caos econômico decorrente das medidas atrapalhadas e sem lógica nenhuma que eles tomaram. Então, o que ele está falando é isso daqui, todos os governos sofreram uma perda de popularidade enorme com a questão da pandemia, justamente por se colocarem como a salvação da pandemia, como querendo resolver o problema da pandemia e coisa e tal. Então, a pergunta dele é essa, algum líder vai sobreviver a essa pandemia? E aí, essa pergunta eu faço para nós aqui no Brasil também, será que o Bolsonaro sobrevive à pandemia? Porque, veja, ele tem uma característica particular, ele, da mesma forma que o primeiro-ministro lá da Suécia, ele foi favorável, ele não queria lockdown, queria o isolamento vertical, ele acertou em todas as medidas da Covid, é verdadeira, Bolsonaro acertou do princípio ao fim, tudo que ele falou era o correto, você pode confirmar aí o que ele falou lá atrás, que o jornal criticava, depois o jornal aceitava também, passou a dizer a mesma coisa e a verdade é isso. Aí fica aquela dúvida, porque, lembra, mesmo o primeiro-ministro da Suécia, que não fez lockdown, que bancou a decisão de não, não vamos fazer lockdown, não vamos expor a população a essa medida autoritária e coisa e tal, mesmo ele acabou sendo vítima desse tipo de coisa, de ser acusado ou de ser visto pela população como culpado por essa pandemia. A grande questão é, isso vai acontecer com Bolsonaro? Não sei. Vamos ver por quê. Porque tem um outro aspecto nisso daí que eu falo. O Bolsonaro, desde o princípio, como eu disse, ele mostrou-se contrário, mas ele tem uma coisa diferente que ele pode alegar em relação ao pessoal da Suécia. O STF não deixou ele implementar as medidas. No final das contas, as medidas foram tomadas por prefeitos e governadores, não por ele. O fato dele ter ficado justamente se afastado dessa, digamos, ação governamental, desse aumento de controle sobre a população, isso pode, no final das contas, ser uma carta que vai ajudar ele nesse negócio. Eu não estou dizendo. A minha opinião, vocês sabem, é exatamente essa. Ou seja, ele vai acabar tendo lucros eleitorais com a questão da Covid, muito mais do que prejuízos, como esperam o STF, os governadores e prefeitos. Porque, no final das contas, está ficando claro para todo mundo que essa grande batalha do governo contra a Covid foi uma derrota. Todo mundo perdeu. Nenhum país do mundo pode dizer, ah, não, eu derrotei a Covid. Não, não tem isso. E aqui, a gente tem essa situação. É lógico, eu não tenho dúvida que a oposição vai tentar usar isso contra ele, mas eu, sinceramente, acho que isso daí é uma coisa que tende a render mais lucros do que prejuízos para ele. E isso mostra também uma outra coisa importante, que é justamente o quanto a sociedade já está contrária ao governo, já está vendo o governo como o que ele realmente é, uma coisa errada, uma coisa que não serve para nada. Nem para a pandemia serve o governo. Vamos ver como é que vai ser isso daqui, se algum governante vai conseguir sobreviver a essa pandemia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e nos alegro. Tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau.